Neste vídeo temos previsão e data de lançamento para o capítulo 69 do Shumatsu. Só que antes de começar, já deixa o seu gostei, vamos bater uma meta de 2 mil likes, diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem, comenta porque isso ajuda na recomendação, e se você for novo ou nova por aqui eu peço que se inscreva. E bora pro vídeo! No próximo capítulo teremos a continuação da batalha entre Beuzebu e Tesla. Em capítulos anteriores tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais da triste história amaldiçoada do Senhor das Moscas. Sendo assim, o mais provável é que no capítulo 69 as coisas estejam mais voltadas para a luta. Preveja o tiro, porrada e bomba na luta entre esses dois guerreiros. Beuzebu deve ter mais ações ofensivas no começo, uma vez que ele quer acabar com esse combate de forma rápida. O Senhor das Moscas deve conectar vários ataques especiais consecutivos, como já fez ao término do último capítulo. Por sua vez, Tesla se mostra muito animado ao ter que enfrentar Beuzebu. É notório que nesse momento ele vai adotar uma postura mais defensiva para analisar os ataques do inimigo. Ele vai usar a ciência para estudar o seu adversário e contra-atacar da forma mais eficiente possível. Não é difícil prever que aquele traje de batalha carrega com si inúmeros recursos para que Nicola possa atacar e contra-atacar de forma letal. É bem provável também que muito em breve nos seja revelado o passado daquele que nasceu em meio à tempestade. Tesla deve ter uma história muito top. Creio que toda essa energia e entusiasmo vem acompanhado de uma vida dura cheia de superação. Mano, já posso imaginar que Tesla, através da ciência, vai conseguir compreender e explicar a maldição de Beuzebu. Esse último será possuído por Satanás no clímax da batalha. O meu palpite é, vendo como Tesla está animado, ele provavelmente ajudará Beuzebu a se livrar de sua maldição. Assim como suas invenções iluminaram o mundo. Pessoalmente, acho que essa rodada tem tudo para ser a mais emocionante. Data de lançamento do capítulo 69 do Shumatsu no Valkyrian. O mangá do Ragnarok não tem uma data bem definida para o seu lançamento. Contudo, os capítulos saem mensalmente entre os dias 24 e 28. Mas como não temos certeza do dia exato do lançamento, colocaremos um time para quando sai em média a tradução em inglês do capítulo. Uma das causas da incerteza é que Shumatsu só sai mensalmente e de forma impressa. Digitalmente só saem os capítulos quando o volume seguinte é lançado. Então é preciso esperar que o mangá seja digitalizado para que ele seja traduzido. Uma vez que não há fontes oficiais para lê-lo. Turma, ainda não temos spoilers para esse capítulo. Mas assim que tivermos, iremos postar por aqui. E aí, você está ansioso para o próximo capítulo? Deixe um comentário e suas expectativas aqui embaixo. Fechou? Legal! Bem louco! Para ajudar na recomendação do vídeo e do canal, vou te pedir três coisas. Deixe o seu like. A meta para esse vídeo são de 500 likes. Diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem ou da tua cidade. E se você for novo ou nova por aqui, eu peço que se inscreva. A meta para esse vídeo é bem simples. 100 inscritos. Conto com você. Tamo junto e até a próxima!